Um canto de alegria e grande louvor Vamos celebrar os filhos do Senhor De sua bondade que nunca tem fim Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Ele está presente aqui Ele está presente aqui Ele está presente aqui Boa noite a todos Desculpa o horário, mas essa é a quarta missa que eu estou celebrando Eu vim lá na rasa e havia dito que não tinha horário para chegar Porque foi meio complicado a distância Enfim, vamos iniciar com muita alegria A Santa Missa que iremos celebrar agora Colocando também as nossas intenções particulares Para que Deus nos abençoe neste dia Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém